Saeve Ambiental anuncia a construção de dois sistemas de fornecimento de água. Lançamento do North Shopping Votoporanga reúne cerca de 500 empresários de toda a região. No Dia do Dentista, uma homenagem a eles. Os primeiros cursos no Brasil surgiram há mais de 120 anos. E ainda, as atrações da Agenda Cultural na região tem show com a cantora Ana Carolina. Sexta-feira, 25 de outubro de 2013, o TV ou o Jornal está no ar. Boa noite. E a gente vai abrir a segunda edição do TV ou o Jornal com uma notícia que interessa os voto-paranguenses. A cidade vai ganhar mais dois sistemas completos de fornecimento de água. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo prefeito Júnior Marão e pelo superintendente da Saeve Ambiental, Oscar Guarizo. As novas unidades vão captar água do subsolo e serão construídas nos bairros Monte Verde e Comerciários. A Saeve Ambiental reuniu a imprensa e funcionários da unidade do centro para anunciar a construção do sistema Zona Oeste e Sudeste. Com isso, o Votoporanga terá capacidade de abastecer a população por mais 30 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Júnior Marão e pelo superintendente da Saeve, Oscar Guarizo. Segundo eles, foi liberado o financiamento total no valor de 22 milhões de reais para a perfuração de dois poços profundos e a construção de dois sistemas de água. Oscar Guarizo comemora a boa notícia e destaca a importância desse investimento para o município. Nós fizemos um grande projeto, todo o projeto feito pela equipe da Saeve e demos entrada lá junto ao Ministério da Cidade no governo federal, através do programa PAC-2 e nosso projeto foi aprovado. O que significa esse projeto? Nós vamos construir dois novos poços profundos para Votoporanga. E esses dois novos poços vão ser interligados a todo o sistema atual, ou seja, nós vamos ficar com uma segurança total e que nos próximos 30 anos, com certeza, nós não temos mais problema de falta de água ou água fraca em algum bairro da cidade. Segundo o engenheiro responsável pelo projeto, os dois sistemas vão possuir as mesmas características. O que vai ter em um poço, em um local vai ter em outro também. Então vai ser construído um poço profundo, tor de esfriamento, reservatório semi-enterrado elevado e uma cabine de força, a cloração, que é a parte química. A única diferença é que o do sistema sudeste, ele está mais próximo ao outro sistema zona sul, então as adutoras vão ser um pouquinho menores. E quanto ao do sistema oeste, que vai ser interligado com a ETA, então é um pouquinho mais longo, então seria um pouquinho mais caro aí. A captação subterrânea de água será do aquífero Guarani, a uma profundidade de 1.400 metros. Lá existe, assim, como se fosse um piscinão de água lá, abundante. Então nós vamos tirar essa água de lá do aquífero Guarani. Ele vai sair com a temperatura um pouquinho quente, a 55 graus, passará para o ator de esfriamento, resfriar essa água, chegará a 36 graus mais ou menos nas residências. Para o superintendente da Saeve, as novas unidades devem acabar com o problema de falta de água em regiões mais altas da cidade. A expectativa é de que as obras estejam concluídas até agosto de 2015. A previsão é que em junho do ano que vem a gente esteja iniciando essas obras. É uma obra que aí depende de como a gente conseguir contratar, nós vamos procurar sempre a forma mais rápida. Mas normalmente é uma obra aí para mais de um ano. E o mais importante, toda interligada ao sistema atual. Então dando total segurança não só para os novos bairros, mas para toda a cidade. A assinatura do contrato entre a Saeve Ambiental e o agente financiador deve ocorrer até o mês de junho do ano que vem. Um incêndio atingiu um barracão usado para armazenamento de açúcar em Santa Adélia. O fogo, que começou pela manhã, ganhou grandes proporções e avançou rapidamente. Ninguém ficou ferido. Bombeiros de Catanduva e São José do Rio Preto trabalharam para conter o incêndio. A defesa agropecuária interditou ontem um frigorífico em Andeara. Os fiscais constataram que no local o abate era feito acima da capacidade permitida, além da falta de higiene. Todo o trabalho foi acompanhado pela Polícia Civil. A Polícia Civil de Fernandópolis abriu inquérito para apurar a morte de uma idosa de 73 anos, ocorrida dentro do pronto-socorro na Santa Casa de Fernandópolis no ano passado. O caso pode ser classificado como omissão de socorro seguido de morte, já que a vítima precisava ser internada com urgência na UTI e o procedimento não foi feito. Um taxista foi agredido e roubado enquanto fazia corrida para um suposto cliente hoje de madrugada em São José do Rio Preto. De acordo com o taxista, durante o trajeto, o cliente o surpreendeu com um soco no rosto e tentou arrancar todo o dinheiro que estava no bolso de sua camisa. Até o momento, ninguém foi preso. Centenas de empresários de todo o país e autoridades prestigiaram ontem o lançamento comercial do Norte Shopping Votoporanga, um momento histórico para a cidade. Durante o evento, foram divulgados os detalhes do empreendimento, que vai criar cerca de 2 mil empregos. A noite agradável de quinta-feira foi de festa e confraternização entre os convidados presentes no lançamento comercial do Norte Shopping, primeiro empreendimento deste tipo na história de Votoporanga. Logistas, empresários, imprensa e autoridades se reuniram no mesmo local onde o centro de compras está sendo construído. A banda Big Band, formada por talentos votoporanguenses, esteve entre as atrações musicais e o cerimonial foi comandado pelo ator Luigi Baricelli e pela apresentadora Xigi Monteiro. O shopping vai comportar oito lojas âncoras, uma mega loja e outras 120 lojas menores, além de boliche, cinema e praça de alimentação. O prefeito Júnior Marão esteve entre os mais entusiasmados com o empreendimento, que segundo ele, é um marco na história do município. Acima de tudo é um sonho se transformando em realidade, um sonho de Votoporanga já de muitos anos, esse desejo de ter um shopping aqui, ele, início era um sonho, acabou se transformando em desejo e agora virou até uma necessidade, porque Votoporanga já é uma cidade que comporta, nós não temos que olhar Votoporanga apenas a cidade, temos que olhar o contexto regional e eu não tenho dúvida que essa região é uma região que cresce muito e Votoporanga é a cidade principal dessa região. Eu espero que através desse empreendimento, que a previsão dele daqui a um ano está inaugurada, mas nesse momento nós estamos vendo ele se materializar, mas acredito que ele terá muito sucesso. O evento contou com a presença de políticos influentes em toda a região, que comemoraram o destaque regional do município e os benefícios e o progresso que o shopping deve agregar a Votoporanga. É uma conquista histórica para Votoporanga, para a população de Votoporanga e também importantíssima para toda a região. Não só pela chegada do Norte Shopping, mas também pela oportunidade que cria para todo o público regional, tanto no entretenimento, como em compras, como na oportunidade de você ter o encurtamento da distância para buscar esse tipo de serviço que é oferecido, que um shopping pode oferecer. Eu acho que é uma conquista enorme para a nossa região. O Norte Shopping é uma empresa que vem aqui para gerar mais de mil empregos. Então vai ser renda para a nossa população e um belo de um centro de compras. Eu acho que o Votoporanga está na melhor época da sua história. O prefeito Júnior Amarão fazendo um trabalho maravilhoso. E nós temos que agradecer ao Sérgio, que é um empreendedor, que acreditou na nossa cidade. Hoje, quando eu vim de São Paulo para cá, eu vim com o superintendente da C&A, o superintendente da Casas Bahia, o superintendente da Camilo. Quer dizer, são pessoas de grandes redes que acreditaram que é possível fazer uma empresa de vendas aqui em Votoporanga também. Um dia histórico. Votoporanga hoje ingressa no hall das cidades que possuem grandes lojas de departamento, shopping, onde as pessoas não vão só fazer compras. Elas vão conviver socialmente. Elas vão ao teatro, elas vão ao cinema. Enfim, elas vão se alimentar. É um ambiente de convívio social. E isso, com certeza, vai fazer com que toda a região se utilize desse espaço. Votoporanga se torna, portanto, um centro comercial da região noroeste. Isso é muito bom. Votoporanga dá o retorno. Mas é importante que as pessoas acreditam nessa cidade. Porque um empreendimento como esse não está em jogo. Apenas 100 mil habitantes, a população de Votoporanga ou as cidades satélites. Mas está aí em discussão o potencial de uma região. Aí você tem que falar em 500, 600 mil habitantes. Uma posição estratégica. Votoporanga é polo. E aí as pessoas fazem pesquisa e detectam o potencial que tem essa cidade. A população de Votoporanga aguarda com muita expectativa o novo shopping. Por outro lado, o grupo idealizador do projeto aposta na cidade como um novo centro regional em compras. É o que espera a diretora Jaqueline Prado, do grupo Sérgio Gomes Participações, o SGPAR. Olha, a nossa chegada em Votoporanga é cercada de grande expectativa. Fizemos um estudo na região. Votoporanga é uma cidade que tem um crescimento muito rápido. O perfil das pessoas daqui, elas inspiram desenvolvimento. Então, a gente fez uma pesquisa e existe quase 800 mil pessoas na região de influência. O comércio daqui é muito forte, com boas lojas. A gente quer ter parte desses lojistas do centro da cidade conosco também. E assim, a nossa expectativa e otimismo estão a toda, a 100%. A gente acredita bastante nesse mercado. A gente acredita bastante nesse mercado. O primeiro shopping de Votoporanga terá mais de 34 mil metros quadrados. O estacionamento terá capacidade para mais de 1.100 carros. E hoje é dia de Momento Moda. Então, vamos conferir mais uma dica da consultora Mariana Marim? Olá, meninas. Este é mais um Momento Moda. Nem o rosa bebê, nem as candy colors. O rosa do momento é o rosa blush. Vamos ver alguns looks? O rosa blush não poderia ser uma cor mais chique. Então, ele é uma cor que vem para substituir o preto, o branco, o nude, porque ele é uma cor neutra. Então, quando você for escolher algum look, vamos supor, você coloca uma saia jeans. Em vez de você colocar uma blusa preta, coloca uma blusa com rosa blush. Então, a modelo Beatriz, ela está usando uma saia rosa blush linda de camadas. Um comprimento super bacana. E ela jogou a saia dela com uma blusa de renda preta. Então, ficou uma produção bem interessante. Para também dar mais um toque da tendência no look, ela colocou a bolsa tiracolo. Então, ficou um look bem legal. Ela postou no rosa blush. Com a nuance mais fechada, o rosa blush está com tudo, como eu disse para vocês. Então, a Beatriz, ela postou numa saia azul, azul royal, azul clay. Então, ela poderia ter colocado uma blusa branca, uma blusa preta, mas ela postou na camisa rosa blush. Então, olha que linda essa camisa. Ela tem umas aplicações de crucifixo. Ela está uma camisa bem bacana, bem moderna. Aí, ela colocou os sapatos pretos. Então, está um look muito bacana. Então, vamos começar a deixar um pouco de lado as cores básicas. Beige, preto, branco. E vamos começar a postar nesse tom de rosa, que é muito chique e muito elegante. A cor, ela é super delicada, super sofisticada. E ela também é bacana para você usar em looks festas, né? Então, tem um casamento, aposte num vestido rosa blush. Tem uma festa mais chique, um jantar, aposta no rosa blush. Então, a Beatriz, agora, nessa proposta de look, ela postou num vestido de renda, né? Com cinto também, que está lindo, esse efeito, essas taxas douradas, né? E os pés também, as sandálias cheias de taxas, de aplicações também, está linda. A clutch. Então, assim, ela está pronta para ir para um casamento, pronta para ir para uma festa abadalada. Então, vamos colocar o rosa blush nos looks de festa. Porque ele é uma cor chique, ele é uma cor romântica, o melhor estilo Lady Light. Vai com tudo. Existem várias formas de usar o rosa blush. Então, você pode fazer um look total rosa blush e colocar um colar pink, um colar com uma cor mais forte. Você pode contrastar o rosa blush com cores fortes, como a Beatriz usou, a camisa rosa blush com a saia azul, né? Então, assim, você pode usar um look total casamento, um vestido total rosa blush. Então, vários modos de usar. A cor é muito chique e não poderia ser mais elegante. Um beijo, fica a dica e até a próxima. As unidades de saúde de Votuporanga estarão abertas amanhã, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, especialmente para a campanha do Outubro Rosa. As mulheres passarão por coleta do exame de Papa Nicolau e receberão orientações sobre o câncer de mama. Não deixe de participar. E no próximo bloco tem as opções da agenda cultural para o fim de semana. Nós voltamos já, já. Nesta segunda-feira, em virtude do Dia do Funcionário Público, não haverá expediente na Prefeitura de Votuporanga. Serão mantidos somente os serviços de emergência, como atendimento no Mínio Hospital Fortunata Germana Pozo Bom, UPA 24 horas e SAMU, além do serviço de plantão 24 horas da Saeve Ambiental, pelo 0800-770-1950. Os serviços voltam ao normal na terça-feira. Na segunda-feira também não terá sessão na Câmara de Vereadores. Os parlamentares voltam a se reunir na terça-feira. Previsão do tempo. O calor continua neste fim de semana. Para amanhã, não há previsão de chuvas. O sol vai aparecer em meio a algumas nuvens. Já no domingo, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. No sábado, as temperaturas variam entre 19 e 35 graus. Já no domingo, a mínima será de 21 e a máxima de 34 graus. Neste momento, o Votoporanga registra 27 graus. E hoje é o Dia Nacional do Dentista. Os primeiros cursos de graduação de odontologia no Brasil foram criados há 129 anos. Além de tratar de cáries e outros problemas da saúde dental, o profissional é responsável por realizar a prevenção das doenças da boca e ensinar a correta higiene bucal. Os problemas com os dentes podem afetar a autoestima de uma pessoa. Por isso, é necessário ficar atento às orientações. Cristiane faz orientações sobre higiene bucal. E diz que visitas ao dentista são necessárias para manter a saúde da boca. A boca é uma porta de entrada. Então, ela tem que estar bem limpa, a gengiva, a bochecha, a língua. Porque dali, o caminho correto que ela vai, quando tem uma infecção, é o coração. Então, você tendo uma boa higiene bucal, além de ter uma boca saudável, limpa, você não corre o risco de acabar tendo uma endocardite. Até pouco tempo atrás, os barulhos dos aparelhos assustavam um pouco mais na hora de vir ao dentista. Hoje, com a modernidade, isso já tem melhorado. Larissa tem 17 anos. Para ela, ir ao dentista já se tornou rotina. Pois é de grande importância o cuidado com os dentes. Eu escovo meus dentes de 6 a 7 vezes ao dia. Passo fio dental e enxago antibucal. E eu sigo as recomendações da doutora quando tem alguma coisa. E vou ao dentista a cada 6 meses, para fazer a rotina mesmo. Cristiane, dentista há 22 anos. Ama o que faz. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, é maravilhoso estar fazendo. E também a felicidade de poder estar ajudando alguém. Alguém que chega com dor e você alivia, ele sai satisfeito. Alguém que sai sem reabilitação e sai reabilitado. Enfim, é multifatorial. E você, já tem programação para o fim de semana? Nossa agenda cultural está cheia de opções. Vamos conferir? Olá, tudo bem com você? Estou aqui novamente para programar mais um fim de semana. Então vamos à dica de hoje? Nos cinemas em Rio Preto, uma das opções é o filme Daiana. Prestes a se divorciar de Charles, a princesa Daiana divide seu tempo entre a solidão da vida, no palácio em que vive e com os compromissos que possui, com diversas entidades beneficentes. Um dia, ao saber que um amigo foi operado às pressas, ela vai até o hospital em que está internado e lá conhece um médico. Daiana logo fica encantada pelo fato de ele não a tratar com uma princesa, apesar de saber quem ela é. Não demora muito para que inicie um relacionamento, mantidas escondidas devido ao desejo do médico em ter uma vida reservada. Hoje na AABB, em Botuporanga, tem a primeira edição da Festa Fetiche. O evento começa a partir das 11 da noite. Terão várias atrações, entre elas, cassino e fim. A festa será open bar e open food. O convite antecipado custa R$ 25,00 e a festa é a fantasia. Em Botuporanga, neste domingo das 8 da manhã até as 5 da tarde, acontece o quarto encontro de carros antigos. O evento será no Centro de Lazer do Trabalhador e será de graça. Vai ter sorteio de brindes e apresentação da banda musical Zequinha de Abreu. E amanhã tem a apresentação do espetáculo O Circo na Praça da Matriz, a partir das 10 e meia da manhã. A entrada é de graça. E neste sábado, em Botuporanga, na Totem, a partir das 18 horas, tem Deck Sunset. Serão várias atrações para animar a galera. Em Fernandópolis, neste sábado, no Bartô Show, tem Esquenta Coutrin Fest. Vai ter show com Felipe e com a dupla Wesley e Gustavo. Se você apresentar a permanente do Coutrin Fest, que acontece na semana que vem, a entrada sai de graça até as 11 da noite. E aproveite para comprar o camarote do Coutrin Fest, porque o preço vai subir. E amanhã tem violada Valentim Gentil. Quem anima a festa é a dupla Maicon e Renato. A festa será no União Futebol Clube e começa a partir das 11 da noite. No domingo, em Botuporanga, tem a apresentação do Teatro Folia Brasileira. Será no centro de convenções e começa às 8 e meia da noite. E hoje em Aracatuba, tem show com a Ana Carolina, a partir das 10 da noite, no Viver e Vente. Você A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenha um ótimo fim de semana e até a semana que vem. Tchau! Até semana que vem, Michele. Realmente, opções não faltam. E no próximo bloco, o Zé Neto comenta o Campeonato Brasileiro. Nós voltamos já! E hoje é sexta-feira, dia de comentário de esportes aqui com o Zé Neto, nosso comentarista aqui da TV Unifev. Boa noite, Zé! Boa noite, Wender. Boa noite, amigos da TV Unifev. Sexta-feira chegou e rodada completa do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando do Palmeiras, então. Se vencer o jogo, já está classificado para a Série A. Com certeza. Matematicamente já garante, né? A gente já está falando isso há um bom tempo que o Palmeiras já está garantido na Série A, né? Está sobrando na Série B, é líder, isolado, tudo. Mas o jogo contra o São Caetano é aquele lá que, se vencer, garante matematicamente. Aí não tem ninguém para contestar. Já está garantido, já está preto no branco, o pessoal fala. Aí é só comemorar. Aí é só comemorar. O Palmeiras entra com o time completo, Valdívia vai entrar até com chuteira diferente, comemorativa, tal. Então, o Palmeiras tem tudo aí para carimbar a sua vaga para a Série A novamente, lugar que não deveria ter saído. Vai enfrentar um fraco São Caetano que provavelmente vai ser rebaixado para a Série C. O São Caetano de tantas glórias na Série A, já foi campeão paulista, já foi vice-campeão brasileiro, agora aí lutando contra o descenso para a Série C. O Palmeiras acho que não vai ter muitas dificuldades para vencer o time do São Caetano. Mas é importante que eles não entrem de salto alto, né, Zé? Com certeza. Não pode dar bobeira, porque se der bobeira, aí não garante matematicamente. É claro que já está garantido, mas é sempre bom ter a garantia da matemática ao seu lado. Já que estamos falando um pouco de vitória, São Paulo venceu quarta-feira, volta a jogar nesse fim de semana contra o Internacional. Como será que vai ser? Rogério Senni jogou muito bem na quarta, parece que tem proposta de renovação no time, né? É, está essa pressão, né? O Muricy já estava pressionando a diretoria em conversar com o Rogério Senni para garantir essa renovação de contrato. Aí depois de quarto, Rogério, dizem que foi a segunda melhor partida do Rogério com a camisa de São Paulo. Que é a primeira, assim, né, que é a melhor de todas, é contra o Liverpool, quando foi campeão mundial. E depois agora diz que ele jogou muito. Diz não, né? Jogou muito, né? Jogou, né? Diz que foi a segunda, mas eu acho que o Rogério fez outras partidas boas, assim, com a camisa do São Paulo. Acho que essa entra no top 5 ali, mas eu acho que não é a segunda melhor partida nele, não. Eu acho que tem outras que ele garantiu muito mais a vitória do São Paulo, naquela época do tricampeonato brasileiro. Teve algumas partidas que ele realmente garantiu o resultado. O Rogério, ele deu uma entrevista até meio em tom de despedida, que seria esse o último ano dele, mesmo como jogador. O Denis, que é o goleiro reserva, já falou assim, não, não quero que ele renove, eu quero jogar o ano que vem. Quero entrar, né? É claro que a torcida do São Paulo tem esperança, o Rogério é um ótimo goleiro, mesmo com os seus 40 anos, é um jogador muito experiente, é líder dentro da equipe do São Paulo. E é claro que se aposentar vai fazer muita falta para o torcedor e para o time do São Paulo. Mas eu acho que todo ciclo tem um final. E eu acho que se o São Paulo conseguir terminar bem esse ano, eu acho que seria um bom ano para o Rogério encerrar a sua carreira. Para fechar mesmo com chave de ouro, como foi a carreira dele, né? Com certeza. E agora enfrenta o Internacional com muita moral, se classificou na Copa Sul-Americana, mas o jogo é fora de casa. Não é um jogo fácil, porque o Internacional está devendo para a sua torcida, né? Não vem bem, foi eliminado na Copa do Brasil na quarta-feira também. Então, é um jogo aí meio crucial para o time do Internacional, que precisa dar uma resposta para a sua torcida. Os São Paulinos comemoraram muito na quarta-feira, diferente dos corintianos aí, que tiveram uma derrota, uma desclassificação e tem que se preparar já para o grande clássico de domingo contra o Santos, né? Como você acha que vai ser essa partida? Olha, o Corinthians, como você disse, eliminado, está um pouquinho de cabeça baixa por causa da eliminação. Era a última cartada do Corinthians rumo a Libertadores. Os jogadores sabiam disso e por isso o abatimento. Dizem que o Corinthians se juntou, teve conversa entre os jogadores e que vai ter que ter uma resposta no domingo, mostrar um bom futebol, ao contrário do que vem acontecendo nesse segundo semestre. O Corinthians vem jogando muito mal e mereceu a eliminação na quarta-feira, mesmo sendo nos pênaltis. Ah, o Pato bateu muito mal, claro, bateu mal, bateu. Mas não é culpa só dele. O time não criou muito, o time não ganhou no tempo regulamentar, não fez gol, criou muito pouco, o Sheik foi expulso. Então tem vários fatores aí que vem mostrando que o Corinthians não está bem nesse segundo semestre. Então tem que melhorar, tem que terminar esse campeonato brasileiro dignamente, como disse o presidente do Corinthians, o Mário Gobi. Então tem que mostrar uma, tem que dar também uma resposta à sua torcida em Araraquara contra o Santos. O Santos vai entrar preparado já sabendo disso. O Santos está tranquilo, treinou a semana inteira, já não estava mais disputando a Copa do Brasil, já tinha sido eliminado. Então treinou bastante e disse que vai armar surpresas para o time do Corinthians. O Santos que vem com moral, última partida, ganhou de goleada do Lanterna Náutico, então vem para cima com tudo. O Corinthians, se o Corinthians não ficar esperto em entrar muito de cabeça baixa, vai acabar perdendo para o Santos também. Vai levar e o Santista comemora. Com certeza. Muito obrigado, Zé, um ótimo fim de semana para você. Para todos nós. Segunda-feira de volta aqui com a Mona Lisa, né? Com certeza. Uma boa noite para você. E a gente fica por aqui. Eu e toda a equipe do TV O Jornal desejamos para você um ótimo fim de semana. Deu a todos uma boa noite. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal